Olá, eu sou Graciela Orni, recém-doutora em Educação e Ciências pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e vou falar sobre um trabalho publicado no periódico Educação e Sociedade. O trabalho foi orientado pela professora doutora Rochelle Loguerci. Nesse trabalho, partimos do entendimento de que o currículo escolar é efeito de uma construção discursiva constituída por tudo aquilo que na escola esteja ensinando algo. Com leituras do referencial teórico pós-estruturalista, nós olhamos para a maneira como objetos, palavras, falas, sujeitos, arquiteturas, dentre tantos outros elementos, se articularam e ensinaram vivamente um determinado modo de existência escolar. Utilizamos como ferramenta o conceito de dispositivo do filósofo francês Michel Foucault para se referir a uma rede de relações de forças discursivas entre elementos heterogêneos que em um jogo estratégico de saber-poder organizam formas de ser, sentir, pensar, agir sobre si mesmo e sobre os outros. Então, a escola onde foi realizada essa pesquisa, ela está encerrada dentro de um conjunto de vales no interior de uma pequena cidade do interior do Rio Grande do Sul e por conta desse isolamento não tem sinal de internet móvel. O estudo de cunho etnográfico demandou um pertencimento ao local e por isso, de março a setembro de 2017, passamos a visitar a escola escolhida com regularidade semanal. Foram realizados registros fotográficos, anotações em caderno de campo e entrevistas semi-estruturadas com professoras e alunos. O que vimos foi a discursividade cristã como sendo a linha que regula, que incita cada um, alunos, professoras e até mesmo nós, a falar, observar, interrogar e avaliar a própria crença e a crença dos outros. Então, filmes, vídeos, palestras, músicas, todas de cunho religioso, foram utilizadas pela escola para orientar costumes, ações e pensamentos, assim como a própria reza antes do início da aula. Então, olhando para esse modo moralitúrgico de construção de escolares, pensamos que mais interessante seria que a escola produzisse e fosse produzida por um currículo aberto aos diversos debates da atualidade, sem que tais discussões fossem sempre circunscritos por uma unicidade de valores morais no e para o universo público. Especialmente nesse momento atual, em que discursos de direita e extrema direita têm ocupado tão intensamente espaços de fala e de visibilidade, o que traz efeitos esmagadores contra as multiplicidades de formas de pensar e existir. Além disso, se na escola as problematizações diversas tiverem sempre que passar pelo crivo de valores de apenas uma lente analítica, então temas como origem do universo, origem da vida, evolução das espécies e outros temas como aborto ou relações homoafetivas serão sempre tratados e julgados sob o olhar valorativo de apenas uma linha interpretativa, o que compromete a função da escola, que é o de fomentar o ato de pensar sob diversas possibilidades discursivas. Então convidamos a todos a lerem o nosso artigo, para pensar, para ampliar a discussão sobre o que deve ser feito para que escolas públicas promovam multiplicidades de formas de pensar.